Olá pessoal, eu sou Cláudia Maria, professora de tricô e crochê. Nessa aula vou fazer uma blusa em tricô multicolor. Eu gostei do resultado e se você gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal, dê um toque no sininho e compartilha com as amigas. E me siga nas redes sociais que sempre tem novidades. Vamos conferir a lista de materiais e dar início à aula. Para fazer essa blusa eu utilizei várias cores do barroco multicolor, mas a ideia é você aproveitar as sobras de fios que você tem. As cores que eu utilizei é 9930, 9894, 9436, 9368, 9284, 9935. E do barroco Maxcolor eu utilizei a cor 1114. Agulha para tricô 5mm, agulha para tapeçaria e a tesoura. Como eu vou fazer listras com o barroco multicolor, então eu vou iniciar com essa cor mais clara. Vou colocar 40 pontos na agulha de tricô. Pontos na agulha, agora eu vou trabalhar somente em pontos tricô, formando cordões direito e avesso, tá? Em pontos tricô. Finalizei a carreira, viro o meu trabalho e volto tudo em tricô. E assim nós vamos fazendo os cordões de tricô e a largura da listra que você deseja. Não tem um padrão certinho da largura das listras, tá? Pode ir fazendo a seu gosto, mais larga, mais estreitinha. Não tem nenhum problema. O problema é ir trocando depois as cores, tá? Deixa eu fazer mais umas carreiras, porque agora é somente tricô e mostro já pra vocês. Olha, com essa cor eu fiz quatro carreiras, tá? Agora eu vou cortar esse fio, deixa um pouquinho longo pra depois se arrematar. Vou pegar esse tom de amarelo. Vou prender aqui o fiozinho. E vamos fazer. Você pode fazer quatro carreiras, você pode fazer seis carreiras. Vai trocando, olha, sempre as cores que você separou do mesmo lado, tá? Não importa, assim, se você vai fazer mais carreiras ou menos carreiras, mas sempre troca do mesmo lado. E assim, olha, nós vamos em pontos tricô, direito e avesso, fazendo essas trocas de cores, brincando com essas tonalidades, dando um efeito bem bacana, tá? Então, como eu tenho aqui mais cores separadas, olha, então, a gente vai trocando essas cores, olha, bem legal, bem interessante. Tá? Então, eu vou fazendo as carreiras de acordo com a largura que eu desejo e vou trocando até eu chegar no comprimento do ombro. Que vai dar mais ou menos 56 centímetros, 55, que é o comprimento que eu quero a minha blusa. Então, você vai fazendo até o comprimento desejado. Por quê? Essa tira que nós vamos fazer é uma lateral da sua blusa, ok? Então, eu vou dar adiantada e já volto com vocês. Já fiz o comprimento que eu desejo a minha blusa. E também não segui padrão de quantidade de carreiras, tá vendo? Aqui você percebe que eu fiz quatro carreiras, aqui eu fiz seis, depois eu fiz seis, depois eu fiz somente quatro carreiras. Então, eu vou repetindo assim, olha, de acordo a seu gosto. Não tem necessidade de seguir padrão certinho de quantidade de carreiras, tá? Só pra ficar essa nuance de cores bem bacana. Agora, olha, já atingi o comprimento. Então, agora, eu vou arrematar esses pontos. Continuando com o ponto tricô, vamos arrematar em tricô. Faço dois pontos, passo por cima. Faço mais um ponto, sempre tiro por cima. Procura não apertar muito esses pontos, porque aqui nós já vamos formar o decote e o ombro, tá? Então, arremata normal, sem ajustar muitos pontos. Arrematei todos os pontos, mas eu não vou cortar o fio. Eu quero lembrar vocês, mesmo que você esteja fazendo um tamanho maior, vamos supor, um 46, 48, você pode iniciar com a mesma quantidade de pontos, tá? Porque essa parte vai ser uma lateral da nossa frente, tá? Agora, eu vou levantar pontos desse lado, olha, que é praticamente um pouquinho mais do centro da blusa, pra gente continuar à frente. Olha, como eu não cortei o fio, eu tenho esse ponto na agulha, tá? Não arrematei. Eu gosto de levantar pontos com agulha de crochê. Pra cada cordão de tricô que eu tenho aqui, eu vou levantar um ponto. Então, eu já tenho um, eu vou pegar aqui, ó, pontinho de tricô, puxo o fio e coloco na agulha. Vou pro próximo cordãozinho, puxo, coloco na agulha, tá? Então, vamos pra cada cordão levantar um ponto e colocar na agulha de tricô. Já levantei todos os pontos, inclusive, bem aqui na viradinha, onde você colocou os pontos na agulha, tá? Então, agora, eu vou virar o trabalho e vou continuar com pontos tricô. A quantidade de pontos que você vai levantar será de acordo com o comprimento da sua blusa. Então, pode ser que cada um vai levantar uma quantidade de pontos. Mas isso não tem problema, porque às vezes a blusa é mais curta ou mais comprida. Tudo vai depender do comprimento. Finalizei a carreira, virei meu trabalho e continuo com pontos tricô. Vou continuar com a mesma cor até uma largura de quatro a cinco carreiras. E depois eu vou trocar a cor, como fizemos nessa parte, tá? Então, você pode escolher uma das cores que você quer essa sequência de cores a seu gosto. Então, você pode escolher uma das cores, a próxima, e trocando as cores pra formar listras também. Eu fiz quatro carreiras. Agora, eu vou cortar esse fio. E vou colocar essa outra cor. Vou posicionar o fio aqui. E venho. Eu tô trocando as cores do lado da barra da blusa, tá? Não do lado do decote. Então, você pode ir escondendo aqui, olha, essas pontinhas pra ficar já arrematado, olha. Vai conduzindo as cores, essas duas pontas. E assim, você já vai arrematando, olha. Vamos repetir também a mesma quantidade de carreiras. Quatro carreiras, formando dois cordões. E assim, a gente vai fazendo essas listas ao contrário. Olha, tá vendo? Assim, já fica arrematadinho aqui. Esses fios. Eu fiz também quatro carreiras com essa cor. Agora, eu vou cortar o fio. Vou colocar esse tom de rosa. E vou fazer também quatro carreiras. Então, eu vou fazer da mesma maneira, olha, escondendo aqui o fiozinho. Tudo em pontos tricô, tá? Eu fiz, olha, também do rosa quatro carreiras, tá? Agora, eu vou parar de pôr cor. E vamos trabalhar com uma cor única, tá? Vou continuar, olha, com a família barroco. Só que é o Maxcolor, seis fios, tá? E vamos trabalhar, olha, o meu lado avesso. Que eu vou colocar o fio. Então, do lado avesso, olha, eu vou continuar com pontos tricô. Já vou levando esses fiozinhos junto pra poder arrematar. Como eu fiz na troca de cor normal, tá? Então, depois eu arremato direitinho esses fiozinhos. E vamos continuando, olha. No lado avesso, tricô. Agora, olha, do meu lado direito, eu vou trabalhar no ponto areia. Então, eu vou fazer um ponto tricô, um ponto meia. Um tricô e um meia. Até o final da carreira. Finalizei a carreira. Agora, eu viro o trabalho. E volto lá na primeira carreira. Tudo em tricô. Depois, eu repito a segunda carreira. Que é um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Então, nós vamos repetir essas duas carreiras até eu chegar na altura da cava, tá? Então, vamos seguir assim, olha, nessa linha reta. Até eu chegar na altura da cava. Que aí, a minha frente já está pronta. Eu dei uma adiantada, olha, nessa única cor. E eu cheguei na altura da cava, tá? Então, pra eu não arrematar os pontos e fazer as costas com essa mesma cor e não fazer a costura. Então, eu medi aqui. 18 centímetros equivale a 26 pontos. Eu vou arrematar esses 26 pontos pra formar a cava. Mas vamos que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou arrematar os pontos como ele se apresenta, acompanhando o ponto areia, tá? Então, eu faço um tricô, um meia. Passo o ponto por cima. Faço um tricô. Arremato o ponto. Faço um meia. E arremato. Olha, eu marquei aqui, onde eu tenho que parar, né? Fiz os 26 pontos e até aqui. Então, vamos arrematar até eu chegar ali. Procura não apertar muito esses pontos aqui do arremate. Porque vai ser a sua cava e não ficar repuxando, tá? Arrematei os 26 pontos. Agora, eu sigo a carreira, olha. Finalizei a carreira, virei, estou do lado avesso e meu avesso é tudo pontos tricô. Então, vou trabalhar em tricô todos os pontos e já repor os 26 que eu arrematei. Cheguei aqui, olha, no final dos pontos. E agora, eu vou repor os 26 pontos que eu arrematei pra gente continuar formando a cava. Então, eu viro o trabalho. E aqui eu venho, olha. Eu faço um ponto, coloco na agulha. Faço mais um ponto, coloco na agulha. E aí, você vai contando, olha, pra você repor os 26. Então, eu já tenho 3, 4, 5 e assim eu vou até 6. Repondo todos os pontos. Olha, coloquei todos os pontos e agora eu vou trabalhar com todos os pontos seguindo, olha, o mesmo padrão do ponto areia. Um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Volto tudo em tricô. E vamos trabalhar toda a parte das costas, tá? Bem, agora eu vou dar uma adiantada, que é só repetição dessas duas carreiras, até eu chegar à largura das minhas costas. E volto com vocês. Bem, agora eu vou dar uma adiantada, que é só repetição dessas duas carreiras, até eu chegar à largura das minhas costas. E volto com vocês. Já trabalhei, olha, toda a parte das costas, a largura que eu preciso. E agora, olha, eu vou arrematar todos os pontos. Eu vou arrematar, como eu estou do lado direito, acompanhando os pontos. Um tricô. Um meia. E arremato um ponto. Então, eu vou seguindo aqui, olha, o padrão dos pontos e arrematando. Um meia, arremato. Trago o fio à frente, um tricô, arremato. E assim eu vou até eu finalizar todos os pontos da agulha. Arrematei todos os pontos. Vocês percebem, olha, que eu arrematei bem frouxinho pra não repuxar, tá? Vou deixar, olha, um fio um pouco longo, que eu vou utilizar pra costurar a lateral da blusa. Então, agora, nós vamos na montagem. Olha, antes de eu fazer a costura lateral e o ombro, eu vou arrematar, olha, todos esses fiozinhos que são as trocas de cores. Então, com uma agulha de tapeçaria, coloco na agulha. E venho aqui, olha, passando aqui pela trama do tricô. E aí, depois que eu andei, olha, um pouquinho, você vai abrir esse fio ao meio, pra gente dar um nozinho, pra poder cortar bem rente. Separei o fio, coloco metade na agulha. Pega um fiozinho aqui, olha, procura arrematar sempre em cima da cor que você tá utilizando aqui, ó, o arremate. Aí, você vai dar um nozinho. E pode cortar o fio. Aí, fica bem arrematadinho. Aí, você vem aqui, pega outra cor e vai fazer a mesma coisa, tá? Fiozinho por fiozinho e vem arrematando. Arrematei, olha, todos os fiozinhos que ficaram aqui naquela troca de cores. E eu coloquei, na hora que eu arrematei a parte das costas, o fio na agulha de tapeçaria. Marquei aqui, olha, o ombro e a mesmo comprimento de cava que deixamos lá do outro lado, os 18 cm, e marquei. Vou posicionar aqui e venho fazendo essa costura aqui lateral até a minha marcação. Então, eu estou aqui, ó, do lado direito, onde eu vou fazer a costura. E vamos fazer aqui uma costura bem invisível. Então, você pega, olha, o fiozinho aqui, olha, do cordão de tricô e vai lá do outro lado. O cordãozinho do tricô. E vai lá no arremate, tá? E assim, eu vou fazendo essa costura até eu chegar aqui na minha marcação. Pro ombro, eu marquei aqui, olha, 9 cm, tá? Prendi o fio e com a agulha de tapeçaria, eu vou fazer essa costura aqui do ombro, olha. Somente 9 cm dos dois lados, tá? Finalizei as costuras dos ombros, arrematei todos os fiozinhos que ficaram por dentro. Aqui eu tenho a parte das costas e aqui eu tenho a frente. Ficou uma peça bem diferente, bem colorida. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.